O Presidente da República, Francisco Guterres do Olo, decretou na estado de emergência, mas o trabalhador timorual deve ser visto e a companhia Opo no Vivo e a Timor Plaza continuará o serviço na lista normal para o atendimento para o cliente Cira. O trabalhador Cira até tem a companhia Opo no Vivo, continuará o serviço, mas que já tem no estado de emergência. Além de um trabalhador Cira Mostristi, também a companhia prepara equipamento de proteção individual com a EPI para proteger as máscaras. O Estado de Emergência tem dificuldade para o funcionário de tomo, para o serviço, para o companhia Opo. O comercio tem o trabalho na área de lá na parte. Também tem problema, mas o transporte público tem o trabalho, então dificuldade para o funcionário de trabalho, para o serviço, para o serviço. A minha preocupação é que a companhia Opo no Vivo e a companhia Opo. O estado de emergência tem o estado de emergência. O transporte, o transporte, o transporte, o transporte, o transporte. A minha companhia Opo tem obrigada para o serviço. O transporte, a minha companhia Opo no Vivo, o transporte, o transporte, o transporte. O transporte, o transporte. A minha companhia Opo não é mascar, mas ele não é mascar. durante a duração do coronavírus. As pessoas que estão se tornam, a que estão fazendo o movimento, para que as pessoas que estão se tornando. A partir disso, estamos fazendo as distâncias. Depois, as pessoas que estão fazendo o movimento, elas estão fazendo as massacres, as pessoas que estão preparadas para alas de crescimento. Depois, eles vão ter um período mais de menos, eles vão ter um movimento masqueiro, Então, a companhia da Nafate está na rua, quando a gente tem que fazer isso, para a gente, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Mas a gente tem que fazer isso. A companhia da Nafate está na rua. E isso me preocupa. Obrigado. Obrigado.